Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair Vamos pegar! Eles são felizes! Oitavo? Yes! Tchau! Ok! Tchau! Vamos mudar aí! Ela pega! Vamos! Vem! Pus! Pus! Ele é o próprio Deus Que vive em mim Debaixo de suas asas Eu me escondi E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz E o céu E o céu! Leva-nos em Tuas mãos Pelas Portas da cidade Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Tua noiva vai entrar É obrigado! É obrigado! Canta! Canta! Santo! 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 É o Senhor O Senhor! Ninguém me toca Como você Ninguém me vê Como você me vê Faz brilhar Faz brilhar Teu rosto Ok! Ninguém me toca Como você Ninguém